Boa tarde, cumprimento a mesa diretora na pessoa do vereador Almir Vieira, presidente dessa casa, cumprimento os senhores vereadores na pessoa do doutor Bruno Cunha, colega advogado, e cumprimento os presentes nas pessoas dos integrantes da comissão OAB Cidadã, meus colegas que estão aqui presentes hoje. Desde logo eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para dividir um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido pela comissão OAB Cidadã da OAB Blumenau e sobre o evento que eu vim convidá-los para participarem, que vai acontecer no próximo dia 30, o próximo sábado, no CI Freio Doric Durie. A OAB Blumenau, ela possui 36 comissões temáticas. São comissões que trabalham nas mais diversas áreas do direito, áreas específicas, como, por exemplo, direito previdenciário, direito do trabalho, direito empresarial, de família e assim por diante. Esses grupos de trabalho, eles visam buscar aperfeiçoamento e atualização para os profissionais advogados, por meio de cursos, de workshops, de palestras. São grupos que buscam facilitar também o acesso do colega advogado que possa estar tendo algum tipo de dificuldade no judiciário, seja por um ruído de comunicação, ou seja, por alguma outra dificuldade qualquer. Ou seja, esses grupos são comissões que olham para o profissional advogado e para a advogada. Afinal de contas, somos um órgão de classe e assim não poderia deixar de ser. No entanto, uma dessas 36 comissões é a comissão OAB Cidadã, na qual me foi atribuída a missão, no início do ano de 2022, pela atual gestão da OAB Blumenau, na pessoa do nosso presidente, doutor Rodrigo Eduardo Soete, de coordenar os trabalhos. A comissão OAB Cidadã, diferentemente das demais, ela não olha tanto para o advogado e olha mais para a comunidade, para o cidadão. Nós realizamos os trabalhos sociais e solidários da OAB Blumenau. É importante mencionar que, além da cidade de Blumenau, nós também atendemos a comarca de Pomerode, pois a nossa subseção atende as duas cidades, as duas comarcas. Temos como um dos nossos principais objetivos aproximar o cidadão da OAB Blumenau e executar ações e projetos que beneficiem a comunidade nos mais diversos eixos. Ao longo destes um ano e nove meses que estou à frente dos trabalhos deste grupo, nós realizamos diversas ações. Entre elas, eu gostaria de citar e de ressaltar as ações nos abrigos municipais, nas escolas estaduais e municipais, em CIs, em ONGs, em asilos e em vários outros locais. Temos uma interlocução excelente com os municípios de Blumenau e Pomerode e temos construído uma relação bastante sólida com as secretarias municipais e acreditamos estar conseguindo conduzir a OAB Blumenau novamente para perto dos advogados e dos cidadãos. Os projetos que foram desenvolvidos por nós até esse momento contaram com ações bem diferenciadas, desde levar músicas nos asilos, nas casas de repouso de Blumenau e de Pomerode, como também a arrecadação de roupas de inverno, doação, entrega de roupas de inverno para as crianças dos abrigos, entrega de chocolates e de guloseimas em datas comemorativas, em ONGs, em abrigos e várias outras ações. Fizemos também uma ação que foi muito, apesar de não poder ter sido divulgada pela questão da restrição do sigilo que permeia as crianças que estão abrigadas, mas fizemos no ano passado uma semana diferenciada nas férias de julho para as crianças dos abrigos em que levamos café da manhã diferenciado, levamos a diretoria da OAB Blumenau e colegas advogados que se disponibilizaram para irem conversar com os adolescentes sobre as possibilidades das carreiras jurídicas e, principalmente, para estimulá-los a não deixarem de estudar. Não é porque estão na situação de abrigamento temporário ou não que deixem de estudar. Então, foi um momento muito bacana também em que, pese não possamos ter ele divulgado. Vamos lá. Fizemos eventos também na sede da OAB Blumenau para arrecadar fundos para subsidiar essas nossas campanhas e um dos nossos projetos mais importantes e que me trouxe até aqui nessa tarde para conversar com os senhores é o Dia da Cidadania, projeto de autoria do colega Hélio Chicato, membro da comissão, conselheiro da OAB Blumenau, que está aqui nessa tarde e que visa levar ao cidadão que ele tem acesso aos seus direitos constitucionalmente previstos. Ou seja, nós pretendemos levar serviços e instituições de forma facilitada para o cidadão. Em nossa ação, nós coordenamos diversas instituições para que efetuem atendimento ao cidadão em um sábado, fora do horário comercial, em um espaço da comunidade, acessível a todos que residem ali naquela região. Ou seja, o cidadão que possui dificuldade de ter acesso a algum órgão, alguma instituição que presta serviço público, seja ele jurídico ou não, ele vai ter a oportunidade de, num sábado, fora do horário comercial, conseguir ter a sua demanda atendida. Para isso, nós teremos uma ação conjunta entre a OAB Blumenau e vários órgãos e instituições, tais como o PROCON, que fará aberturas e acompanhamentos de reclamações de demandas do consumidor, a Guarda Municipal de Trânsito, que dará orientações sobre carteira de motorista, sobre multas, sobre infrações, a Justiça Eleitoral, que fará emissão e regularização de títulos de eleitor, além da emissão de certidões relacionadas à Justiça Eleitoral. Teremos a Polícia Militar falando sobre as ações da Rede Catarina e do PROERD, teremos participação da CEMUDES, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, que estará nos brindando com uma exposição de toda a indumentária que os nossos soldados usam aí quando estão em campo. Mais do que oportunizar serviços, especialmente falando agora sobre os órgãos da segurança pública, nós pretendemos possibilitar o contato das crianças com os agentes, os policiais, os soldados, os guardas municipais, para que eles enxerguem verdadeiros amigos, em quem eles possam confiar e se refugiar se um dia for necessário. Então é essa aproximação também que a gente busca, além do oferecimento dos serviços ao cidadão. Nós, advogados, estaremos atuando com duas comissões. A Comissão OAB Cidadã, que oferecerá direcionamentos jurídicos para o cidadão que possua dívidas específicas do campo do direito. Então, se esse cidadão eventualmente precisa procurar a Defensoria Pública, um dos núcleos de prática jurídica de uma das três universidades que possuem curso de direito aqui na nossa cidade, se é o caso de procurar um colega advogado particular ou então solicitar a nomeação de um advogado dativo, a ideia é que o cidadão saia de lá com a resposta, com o caminho para a sua demanda. Também teremos a OAB por Elas, a Comissão OAB por Elas, que faz o atendimento direcionado para mulheres vítimas de violência doméstica. Além de tudo o que eu falei aqui, haverá brinquedos infláveis gratuitamente para as crianças, cortes de cabelo, também gratuitos para a comunidade, distribuição de guloseimas, comercialização de inúmeros produtos alimentícios pela APP do CI, porque sabemos que isso também é importante para arrecadar fundos para aquela instituição, e além de uma feira de artesanato e uma amostra dos trabalhos realizados pelas crianças daquele CI. O Dia da Cidadania acontecerá no próximo sábado, no dia 30 de setembro, das nove à uma da tarde, será realizado no Centro de Educação Infantil Freio Dorico Durier, que fica localizado na rua Professor Jacob Neichen, na Itopá Vazinha. Agradeço novamente pela oportunidade, coloco a OAB Blumenau à disposição da sociedade e reitero o convite para que os senhores vereadores participem e prestigiem essa ação social. Muito obrigada.